Oi gente, tudo bem? Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Tatiane e no vídeo de hoje a gente vai assistir juntas e reagir a última parte da história da Laís e do Rafael da novela Babilônia. Sim gente, demorei, mas tô terminando a história hoje. E se você também estava acompanhando a história da Belinha e do Neko, ela também já está completa aqui no canal. Mas antes da gente ir pro vídeo, por favor já me deixa aquele like que me ajuda demais. Se inscreva aqui no canal também e ative as notificações. Pois assim sempre que eu lançar um vídeo novo por aqui, o YouTube vai sempre te avisar E você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Inclusive da nova história que tá chegando. Ah, e aqui também no link de descrição, como eu sempre digo, tem todas as playlists de todas as histórias já disponíveis aqui no canal. Então é só você clicar na sua preferida e ir lá curtir a sua história. E também aqui no link de descrição, tem todas as minhas redes sociais. Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, enfim, todas elas. Vai lá me seguir, diz que você veio aqui do YouTube, que eu vou te seguir de volta. Então é isso, bora começar. A história é em formato reagindo, seguindo assim as exigências do YouTube. Portanto, haverá interrupções durante a história para que haja comentários. Agregando assim, importância ao conteúdo. Sendo assim, se esse formato não lhe agrada, é só não assistir. E lembrando que se você quiser assistir a história completa, é só acessar as plataformas digitais. Eu não disse pra você? Galera é animada na arquitetura, galera. Eles são interativos. Eles são, são as boas-vindas. Tão gostado, tá gostado. Você tá da minha namorada, o Marinho. Marinho, você é dupla. Marinho, parabéns. Esse moleque aqui não para de falar de você. Vai lá, vai lá, vai lá. Não para de falar de mim, é? Não para de falar de você. Como que você é linda. Você é feita pra mim. Minha melhor amiga. Mente mais um pouco agora. Eu amo você. Eu te amo. Às vezes eu fico me perguntando aonde que a gente arranja um Rafael para a vida da gente. Se alguém me souber, por favor, me avisa que eu vou agradecer demais. Coé, irmão. Coé, coé. Se liga só. Hã? Eu tô passando um trote no amigo meu que tá aqui na festa. Tu quer zoar comigo ou não quero? Ah, maluco, tu não pressa. Tu não pressa, mas tu me conhece. Vamos lá. Parada leve, parada leve. Se liga, você vai dar esse isotônico aqui pra ele, tá? Você diz que você é da produção, tá? Tem vários isotônicos aqui. E você dá esse pra ele. É aquele ali, ó. De xadrez com a menina de disco. O casalzinho ali, né? Exatamente. Opa, oi. Matheus. Tô dando uma força na produção. Obrigado, irmão. Pode ser. Valeu. Aí sim. Faça um gole. Tô morrendo de ser. Quase, meu amor. E mais uma vez, o Fred entra em ação, amando do Guto, para prejudicar o Rafael. E como vocês perceberam aí, ele acabou colocando uma droga na bebida e o Rafael bebeu. Porém, a pior parte mesmo ficou para a Laís e agora basta a gente saber o que vai acontecer com ela. Laís, fala comigo. Laís, fala comigo. Laís, fala comigo. Eduardo! Laís, viu? A ver o que aconteceu? Eu não sei, cara. Eu não sei, cara. A gente não tomou nada, eu juro, velho. Eu não sei o que tá acontecendo, brother. Calma, Rafa. Eu tô bem, eu não tomei nada. Eu vou levar vocês ao hospital. Eu vou levar vocês ao hospital. Levanta ela aí. Vai. E pelo desespero todo do Rafael aí, a coisa, pelo jeito, não tá bonita pro lado da Laís, que tá completamente desmaiada, inconsciente e o pior, não tá reagindo a nenhum estímulo que ele faz. Enfim, gente, nessa, a Laís acabou se dando muito mal. Ajuda! Socorro! O que aconteceu? A gente tava numa festa? A gente tomou um pouco de isotônico. Eu acho que tinha droga. Drogaram a gente. Eu não sei o que aconteceu. Ela veio convulsionando no carro. Não sei o que tá acontecendo. Pode levar, pode levar. Eu vou com ela, eu vou com ela, eu vou com ela. Eu vou com ela. Eu vou com ela. Rafa, volta aqui. Loguinho, eu te ajudo. Vem cá, cara. Volta. A paciente chegou numa escala de consciência muito baixa. Nós colocamos ela no respirador, pela insuficiência respiratória, e estamos tentando controlar a frequência cardíaca e a pressão arterial. Nós fizemos uma lavagem gástrica com o carvão ativado e colhemos surina, sangue, pra tentar identificar a substância. Mas alguns dados me dizem que ela pode estar drogada com uma droga sintética que não tem antídoto. O que foi isso? Foi com ela isso? O que tá acontecendo? Vai lá pra fora, meu filho. Por favor, amigo. Para pra isso. Por favor. Enfermeiro, enfermeiro, põe esse garoto lá pra fora. Por favor. Por favor. Vai pra fora, meu filho. Por favor. Meu amor, não vai comigo. Eu te amo tanto. Amor, não vai comigo. É de cortar o coração ver o Rafael nesse desespero todo pela Laís. Mas, no final das contas, é super compreensível esse desespero dele. Já que, nesse momento, o Rafael não pode fazer absolutamente nada pra tentar salvar a Laís, já que ela tá completamente dopada aí, gente, em um estado completamente mais grave aí. Enfim, é só basta esperar mesmo e vir ver o que que o médico vai dizer pra ele a respeito do quadro da Laís. E aí? Ela tá melhor? Melhorou? Melhorou. Nós conseguimos reverter a parada cardíaca, mas ela ainda está em coma. Temos que esperar a eliminação da droga pra ver se a parada cardíaca causou algum outro tipo de dano. Ela tá em coma? Está. E a notícia de que a Laís está em coma caiu como uma bomba para o Rafael, porque eu acho que ele sabia que a situação não tava legal. Mas eu acho que ele não tinha consciência de que tava tão grave assim a ponto dela estar em coma. Enfim, gente, agora basta a gente saber como que a família dela vai reagir quando descobrir tudo o que aconteceu com a Laís e o estado que ela está. Eu quero notícias. Ué, leu o jornal. Aderbal! Aderbal, a Laís tá no hospital. Hospital? Aqui perto. A gente precisa ir lá. Vou trocar de roupa. Eles estão no hospital. O moleque tá no hospital. Gente, sai melhor do que a comida, meu filho. Olha lá, olha lá. General do exército, coturno bicular, já tá aí. Mamãe, na situação que o apelzinho tá. Vamos falar com o Rafael. O Rafael tá de pé. E que está internado, então? Beleza, como é que tá a Laís? No CTI. A Laís tá no CTI? Mas é a Laís que tá mal? Por que não é esse moleque aí? Calma, por favor. Estamos num hospital, um pouco de compostura. Você sabia que era a Laís que tava mal, Maria José? Você pensou o quê, Aderbal? Pensou que fosse eu. Aliás, ele tinha certeza que era eu. Se vocês sabem disso, foi muito claro. Foram vocês que botaram droga na bebida da Laís. E eu confesso que eu fiquei completamente chocada aí com essa acusação do Rafael contra a avó e o pai da Laís. Mas no final das contas, essa acusação, ela é verídica, já que o Aderbal se juntou ali com o Guto pra poder dar aí essas drogas pro Rafael e prejudicar ele e sair como o herói da situação, falando que a filha tava se envolvendo com uma pessoa ruim. Mas enfim, como a gente percebeu, o tiro saiu pela culatra e quem tá mal na verdade agora é a Laís, a filha do Aderbal. Repete, repete, repete. Foram vocês que botaram droga na bebida que eu e a Laís bebemos. Você tá me acusando de drogar minha própria filha? Eu vou essa aqui pra fora já! Eu não saio daqui. De jeito nenhum. Ainda mais depois de saber que foi você que fez isso, safado. O regenerado fica mais um minuto perto da minha filha. Vai embora daqui, seu marginal! Eu sou um assassino! Você é assassino! Se a acusação do meu filho tiver fundamento, vocês se preparem. Vão sofrer o rigor da lei. O rigor da lei! Se abre isso no meu cara, eu mato aquele moleque. Vou falar isso. Por que você acha que o Rafael te acusou? É um drogado, Camarulho José. É um tóxico. E eu fico chocada com a maldade do Aderbal e da mãe dele. Ali que eles praticaram pra querer prejudicar o Rafael, mas acabou prejudicando a Laís. E depois ele tem o cinismo ainda de dizer que não é verdade, que é uma acusação falsa. Enfim, né, gente? É o falso moralista, o político mentiroso e corrupto. Tá aí, na nossa frente. É só a gente querer enxergar. Então quer dizer que ela já tá respirando sozinha? Desde hoje, bem cedo. Ai, doutor, que benção, que vitória. Os rins e o fígado dela estão bem melhores. A Laís tá lutando muito pra viver, dona Maria José. Continua assim, meu amor. Tô aqui com você. Você vai conseguir. A sua filha é muito forte. Essa menina é minha luz. A morte do meu pai me fez rever muita coisa. E eu quero ser que nem ele. Não igual o Guto, saca? E tem mais, eu quero te pedir desculpas também. Por tudo. Sabe aquela garrafinha batizada que deram pra Laís? Fui eu que pedi pro moleque na revi te entregar. Rafael, vaca. O que é isso, Rafael? Foi por causa dele, mãe. Ele colocou a Laís no hospital. Eu errei, tá? Eu não devia ter aceitado. Foi o Guto que arrumou tudo. E quem pediu pra ele foi o pai da Laís. Você vai denunciar esse homem à polícia? Eu só vim dizer que eu tava arrependido. O resto é se resolve aí. E no final das contas, o Fred acabou revelando ali o que o Rafael já sabia. Ou melhor, acabou confirmando. Mas apesar de todo arrependido, ele não quer se envolver com a polícia. E disse que não vai denunciar o Aderbal. Tanto que ele não denuncia mesmo. E acaba indo embora aí, se encerrando sua participação na novela, sem dizer a verdade pra ninguém. Amor, Laís. Amor, você tá acordando? Rafael, onde é que a gente tá? A gente tá no hospital. No hospital? Não era festa? Era. Era, mas você passou mal. Que dia é hoje? Foi sábado. Sábado? É sábado. Era quarta. Era, era. Tá tudo bem? Minha garganta tá doendo muito. Tô com muita sede. O médico só deixou um pouquinho. Um beijo, pode? Molha minha boca com a sua. E depois de alguns dias em coma, a Laís finalmente despertou. E coitada, né? Toda confusa, sem saber onde tava, que dia que era. E o Rafael, todo paciente ali do lado dela, respondendo todas as perguntas que ela tinha, tava fazendo pra ele. E depois vocês viram, né? Ela pedindo ali um beijo pra ele. Enfim, esse casal é fofo demais. E eu amo a química desses dois. Rafael é inocente. Deram uma garrafa na mão dele, eu vi. Ele não fazia ideia de que tinha droga ali. Quem fez isso queria atingir o Rafael. Era pra ele beber e passar mal. Aceitei falar com vocês porque eu soube que o Rafael tá sendo acusado nos jornais, na imprensa, e eu tenho certeza que ele não tem culpa de nada. Eu amo o Rafael. E ele me ama. Nós dois fomos vítimas nessa história. O seu pai declarou... As pessoas deviam parar de ouvir as palavras do meu pai e prestar mais atenção nas atitudes dele. Principalmente os eleitores. Eu não voto no meu pai e não aprovo o projeto político. E finalmente, a Laís falou pro mundo inteiro que ela não confia no pai dela. E que ela própria não votaria nele. Enfim, gente. Se a própria filha está dizendo isso, o que que os cidadões ali de Jatobá estão esperando também pra escurraçar o Aderbal de vez da vida deles? Enfim, a Laís fez a parte dela. Como é que você quer que eu fique? Tô vendo minha filha em boi. Senhora Maria José, isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. A Laís já é adulta, né? Mas não por causa de uma acusação horrorosa dessa, Rafael. Tudo bem, eu não vou nem dizer nada. Mas se acusar seu pai... Dois pontos, dois pontos. É o seguinte. O isotônico batizado era pra mim, que é me drogar. A Laís bebeu muito mais do que eu, por acaso. E ela reagiu mal. Muito pior do que a gente podia imaginar. Foi o papai que encomendou o serviço pro Guto, mãe. Falei! Falei, como eu te falei. O ateuzinho lésbico e a Laís. Sai daqui, rapaz! Eu saio quando a sua filha sai comigo. Vamos embora. Ana Maria José. Calando. Agarra aquelas malas, Aderbal. Não deixe tua filha sair de casa. Para de interferir na vida da minha família. E se você colocar o pé pra fora dessa porta, eu te renego. Você vai perder o direito a essa casa. A minha proteção. Ao meu dinheiro. A sua proteção. A sua proteção, seu cínico. Você quase mata a sua filha e vem falar de proteção. Mentiroso. Não se acusa sem provas. Leviano. Leviano é o senhor. Eu não quero nem um centavo do seu dinheiro imundo. Ingrata. Mal agradecida. E eu confesso que eu adoro esse jeito debochado do Rafael de tratar a família da Laís, né? Já que eles se dizem tão pessoas boas, tão bom coração. Rafael vai lá e desce a lenhada neles de maneira divertida. E o que foi a Laís enfrentando o pai? Enfim, gente. Ela tomou consciência. E agora, dessa vez, ela deixou tudo pra trás. Herança, dinheiro, casa, sustento, enfim, tudo pra poder viver com o Rafael e se libertar dessa prisão que é essa família de vez. Agora também só falta a mãe dela acordar ali pra vida, exarpada ali e perceber que o marido e a sogra não prestam pra nada. Amanhã, assim que eu sair da faculdade, eu vou pro comitê da Tereza. Eu vou junto. Você vai? Eu quero panfletar com você. Eu quero dedicar todo o tempo que eu tenho nessa campanha. Meu amor, a gente precisa que a Tereza ganhe, seja eleita deputada estadual e combata o meu pai. Vai acontecer. Você sabe que a ideia da minha mãe é fazer uma oposição ao seu pai na Câmara. Ela tem razão. Se ele for eleito, vai ser uma desgraça pro Estado, pro país. Mas existe uma possibilidade dele não ser eleito. Vamos pensar nisso? Vamos. Mas você acha que é bom pra ter panfletagem aqui junto aqui da sede do partido do Oderbal? Mas é justamente isso, é tática de guerrilha. É isso, mãe. Vamos marcar a posição. E batalhar por novos eleitores. A gente só tá exercendo a democracia. Esse argumento é a conta. A gente vai se dividir em dois grupos. Quem não tem? Quem não tem? O grupo vai pra frente. E no final das contas, a Laís e a mãe dela viraram as costas pro Oderbal e pra mãe dele de vez. E começaram a apoiar a Tereza na candidatura dela à deputada federal. E a mulher ganhou, viu? Já adianto pra vocês que ela ganhou. E mais do que ganhou. Ela virou presidente da Câmara e lá ela teve alguns embates com a mãe do Oderbal. Já que ele foi caçado e não poderia mais participar da política. Mas a mulher que ele, osso ruim de ruer, ela foi pra política, ganhou com os votos de Jatobá que não aprende. E lá na câmera elas têm os embates dela daquele jeito, né? Debochado da mãe do Oderbal de C. E a Tereza sempre firme nos seus posicionamentos. Eu amo você. Eu amo você. Agora é com a gente. Só e você? Só nós dois. É. Já imaginou isso? Vamos? Vamos. Vamos. E assim terminamos mais uma história aqui no canal. E me conta o que vocês acharam aí da Laís e do Rafael. E dessa virada aí no final da novela que ela teve em relação à família dela. Enfim, vai comentando a sua opinião aqui embaixo que eu vou adorar saber. Aproveita também e me conta qual casal você quer ver aqui no canal. Eu estava pensando em Assucena e Jesuíno. Eu já dei uma pesquisada aí. Vi que tem a história aqui no YouTube. Porém, ela não é terminada. Então, se vocês quiserem acompanhar essa história, me deixe aqui embaixo nos comentários. Que eu vou adorar saber a sua opinião. Então, foi esse o vídeo de hoje. Eu espero muitíssimo que você tenha gostado. Então, é isso. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau! 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 Tchau!